Toque 93, um momento para esclarecer suas dúvidas sobre saúde, educação, direito, família, apresentação, Vanese Rodrigues. Bom dia, hoje no Toque 93 eu convidei a doutora Ellen Oliveira, que é dentista, para conversar com a gente sobre clareamento dentário. Bom dia, doutora Ellen, fala pra gente como acontece o clareamento do dente. Bom dia, Vanese, bom dia, ouvinte. Bom, primeiramente é preciso entender que com o tempo o esmalte vai ficando impregnado de pigmentos. Isso é mais comum em quem fuma ou já fumou, consome muito café, coca, mate e outros alimentos e bebidas com muito corante. Como funciona? O gel clareador penetra no esmalte e ocorre um processo químico que remove as manchas dele. É comum a queixa de sensibilidade durante o processo do clareamento, mas depois ela passa. E se forem evitados aqueles alimentos, ele pode durar até alguns anos. Doutora Ellen, quais são os tipos de clareamento que existem? Tem o clareamento caseiro, que é bastante comum. É aquele que o paciente leva as moldeiras e o gel pra casa e usa geralmente ao dormir. Aqueles que vêm na farmácia com moldeiras que não são feitas sob medida para o paciente, não são recomendados pelos dentistas. Tem o clareamento a laser ou de consultório, onde o profissional aplica o produto na clínica sob supervisão, pois é bem mais concentrada a fórmula. Tem o associado, que tem um excelente resultado. Ele é somando sessões de laser com o clareamento caseiro. Tem os cremes dentais clareadores, mas eles funcionam por um outro processo. Eles têm muito abrasivo e clareiam porque desgastam a camada do esmalte que está mais escura. Doutora, fala pra gente. Todas as pessoas que se submetem ao clareamento dentário, ficam com o dente muito branco? Existem algumas coisas que precisam ser observadas. Por exemplo, se houver restaurações de resina nos dentes, nos quais for feito o clareamento, elas não vão clarear. Provavelmente, deverão ser trocadas depois para a nova cor que o dente vai ficar. Nem todas as pessoas ficam com o mesmo resultado. Depende de idade. Quanto mais novo, mais o dente clareia. Intensidade do consumo daqueles alimentos que foram falados. O tom do dente do paciente. Por exemplo, quem tem um dente puxado para o cinza, ele continuará com o fundo acinzentado, porém mais claro. Então, seu dente pode não ficar com a cor do seu amigo ou parente que fez. Para você saber, você precisa fazer uma avaliação com o dentista. Ok, doutora Elia. Obrigada por sua participação. Quais as suas dicas e suas considerações finais para os nossos ouvintes? Tem um caso muito comum de acontecer do paciente se queixar de um dente com canal tratado que escureceu. Nesse caso, nenhum dos tipos anteriores de clareamento pode resolver. Há um outro tipo, que é o clareamento interno. Nesse caso, você também precisa passar pela avaliação com o dentista para saber sua situação. A clínica em que trabalho possui todas as especialidades para te atender. E para você, ouvinte, temos promoções especiais de tratamento. Aguardo você e até a próxima. Eu conversei com a doutora Ellen Oliveira, que é dentista. E você pode fazer contato com ela pelo WhatsApp 98244-3383. Vou repetir para você. Eu sou Vanessa Rodrigues. Essa foi mais uma edição do Toque 93. Você pode conferir essa e outras dicas no canal da 93 no YouTube. Tenham todos um bom dia. Toque 93. De segunda a sexta. Aqui no programa Café com Crente. E assim ficou pronto. E aí E aí E aí E aí Obrigado.